Olá a todos, bem-vindos a meu jardim de receitas a receita de hoje é chocos fritos para fazer esta receita vamos precisar os seguintes ingredientes 400 gramas de tiras de chocos farinha para passar nas tiras 3 dentes de alho picados sumo de meio limão sal e pimenta e óleo para fritar vou dar a receita um belo pedisco que é os chocos fritos tenho aqui os chocos cortados as tirinhas, vou agora temperar o alho pimenta o sal saltemos e o sumo de limão vamos mexer e vamos deixar marinar 20 minutos já passou os 20 minutos de estar a marinar agora vou adicionar as tiras na farinha eu gosto muito de utilizar a farinha de milho porque dá outra cor aos fritos ou seja, os fritos ficam mais durados mas em caso se gostar por exemplo farinha de trigo pode usar a farinha de trigo não há problema algum vamos assim passar virar assim vamos colocar na travessa terminei de passar as tiras na farinha vou agora frita-las o óleo já está quente vou adicionar as tiras vou tirar para ficar assim douradas terminei de fritar agora vou colocar na mesa vamos então começar a petiscar já estava à espera muito, muito bom para mim é um dos melhores petiscos pode também acompanhar por exemplo um arroz cenoura um grão temperado num prato que é muito, muito bom com salsa e cebola picada enfim, o que mais desejar espero que goste e bom apetite olá, gostou da nossa receita dê um like inscreva-se no nosso canal lá encontra este botãozinho vermelho inscreva-se não paga nada por isso e ajuda muito a melhorar o nosso canal também temos um site você aqui encontra as mais variedades receitas portuguesas e brasileiras por exemplo temos receitas de carnes receitas de peixe aves, mariscos receitas de vegetais sobremesas também temos dicas por exemplo assar um chouriço a menos de 2 minutos temos muitas sugestões para a sua cozinha muito obrigado pela vossa atenção até a próxima receita e um abraço a todos e um abraço a todos a próxima receita e um abraço a todos